Hoje nós vamos estar mostrando para vocês como trocar a bobina de uma fechadura elétrica da HDL. Então aqui nós já retiramos esses dois parafusos que são da tampa da nossa fechadura elétrica. Com esses dois parafusos retirados aqui da tampa da fechadura elétrica, basta a gente puxar essa tampa aqui que nós já temos acesso às partes internas da nossa fechadura elétrica. Percebe que nós temos aqui as partes mecânica e a bobina da fechadura elétrica. Agora para a gente soltar, para a gente retirar a bobina aqui da nossa fechadura elétrica, primeiro nós temos que retirar esse anelzinho aqui de travamento ou anel de pressão. Então para a gente retirar esse anel de pressão, basta a gente fazer uma alavanca aqui com a chave de fenda em um dos lados do anel. Como ele é de pressão, pode ser que ele saia com a velocidade rápida daqui. Então nós temos que tomar cuidado para não perder ele de vista. Como a gente disse para vocês, ele sai com a velocidade bem rápida, então nós temos que tomar cuidado para não perder esse anel de travamento da nossa fechadura elétrica. Vamos deixar ele aqui do lado. Feito isso, agora nós vamos retirar essa alavanca aqui. Essa alavanca é um pouco chata de tirar, mas com o dedo aqui, com a mão, nós conseguimos retirar ela, como vocês podem ver aqui. Vamos deixar essa alavanca do lado aqui também, para a gente não perder ela. Agora nós vamos pegar essa peça aqui, que é encaixada na base da bobina da fechadura elétrica. Vamos deixar ela do lado aqui. Feito isso, agora nós vamos já soltar esses dois parafusos laterais aqui, de fixação da bobina da nossa fechadura elétrica. Então retirando esses dois parafusos, nós já podemos efetuar a troca da bobina da fechadura elétrica. Então com a mesma chave de fenda, nós vamos já soltar esses dois parafusos. Vamos estar mostrando isso aí para vocês na prática. Então retirando já o segundo parafuso de fixação da bobina da nossa fechadura elétrica. Agora basta a gente puxar aqui a mesma bobina da fechadura elétrica. Percebe que aqui na parte inferior da bobina, nós temos uma mola do mecanismo. Então nós vamos segurar essa mola com um dos dedos e puxar aqui a bobina da fechadura elétrica. Então retirando aqui a bobina da fechadura elétrica, nós vamos deixar ela do lado e já vamos pegar aqui a nova bobina para a gente já colocar na nossa fechadura elétrica. Lembrando que essa molinha aqui do mecanismo, ela vai aqui na parte inferior da bobina da nova fechadura elétrica, como estava aí na bobina antiga que a gente já retirou. Então nós vamos puxar essa molinha aqui para trás. Então puxando essa molinha para trás, nós vamos pegar agora a nova bobina da fechadura elétrica e já vamos encaixar aqui no lugar. Encaixando a nova bobina no lugar, nós já soltamos ali a molinha do mecanismo com a nova bobina já encaixada no lugar. Agora nós vamos voltar aqui os dois parafusos de fixação da mesma bobina. Percebe que bateu certinho ali as roscas da nova bobina com os orifícios da carcaça aqui da fechadura elétrica. Agora nós já vamos voltar aqui os dois parafusos de fixação da bobina. Vamos estar mostrando isso aí para vocês na prática. Então aqui nós já colocamos os dois parafusos de fixação da bobina da fechadura elétrica. Agora nós vamos encaixar essa peça aqui, a base da bobina aqui da nossa fechadura elétrica. Na base da bobina da fechadura elétrica tem um orifício. Então basta a gente alinhar essa peça na direção do orifício e empurrar todo esse mecanismo aqui para trás, como a gente vai fazer aqui. Então empurrando aqui todo o mecanismo, nós já encaixamos essa peça ao orifício da bobina da nossa fechadura elétrica. Agora nós vamos já encaixar essa alavanca aqui no lugar. Vamos estar mostrando isso aí para vocês na prática também. Então para a gente encaixar essa alavanca, basta a gente colocar ela aqui nesse pino. Colocando ela no pino, nós vamos ajustar ela desse jeito aqui que a gente está mostrando aí para vocês. Depois que a gente ajustar aqui essa alavanca no lugar, nós já vamos pegar o anel de travamento ou de pressão e já vamos colocar no pino para segurar essa alavanca que a gente acabou de colocar. Então já vamos pegar aqui o anel de travamento, vamos posicionar ele no pino aqui onde a gente colocou a alavanca. Com esse anel de travamento posicionado no pino, agora nós vamos pegar um alicate de bico. Então com o auxílio de um alicate de bico, nós vamos voltar esse anel de travamento no lugar. Para isso basta a gente pressionar aqui o anel de travamento contra o pino, que nós já encaixamos aí o mesmo anel de travamento ao pino. Com o anel de travamento ao pino, segurando ali a alavanca, agora nós vamos testar o mecanismo, a parte mecânica da nossa fechadura elétrica para saber se está tudo funcionando normalmente. Então testando aqui a parte mecânica, percebe que está funcionando aí perfeitamente, é mais um vídeo rápido, mais um vídeo simples. Eu espero ter ajudado vocês, lembrando que nós temos mais vídeos no canal, onde nós mostramos como testar a bobina de fechaduras elétricas para saber se estão boas ou não. Curta, compartilhe, deixe seu like, se inscreva também no canal para você que ainda não é inscrito.